Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Problemas na coluna podem iniciar com o peso da mochila. Comércio de Belém perdeu mais de 11 mil postos de trabalho. Banco da Amazônia apresenta números dos investimentos na região. Entenda como funciona o recol de produtos. Ciclo de debates na UFPA celebra Dia Nacional do Turismo. Uma exposição revela o cartoon angústia do dia a dia. A nova revista da Faculdade Católica de Belém. E um bate-papo sobre a campanha da fraternidade. Hoje é sexta-feira, 3 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. Uma pesquisa nacional de saúde divulgada no ano passado mostra que boa parte da população brasileira sofre de problemas na coluna com prevalência para os problemas na região lombar. E para evitar prejuízos a essa parte do corpo, o cuidado deve começar desde cedo. Uma das formas é atentando para o peso das mochilas. Elas podem ser coloridas, com personagens infantis ou pretas clássicas. Elas só não podem ser pesadas. A postura é uma questão individual. Cada um de nós tem a postura que a gente faz do uso do corpo. Então, evidentemente que as mochilas muito pesadas, elas ocasionam uma postura viciosa. A criança vai crescendo com aquele peso e vai deformando a sua coluna. Dentro de algum tempo ela vai ter uma postura viciosa. Se ela usar corretamente a mochila, o peso é distribuído de uma maneira simétrica nas costas. O que a gente recomenda é que a mochila, com todo o material dentro, tenha no mínimo 10% do peso da criança. Algumas regiões, se não me engano, no Rio de Janeiro, eles têm até uma lei que é de 7 a 10 quilos. Para as crianças mais novas, até 7 quilos. Outra coisa importante é quando você comprar mochila, comprar uma mochila que tenha até meio quilo apenas. Porque às vezes as próprias mochilas já têm um quilo, já são pesadas demais. O professor Dionísio, que tem dois filhos em fase escolar, afirma que é difícil encontrar o equilíbrio entre o gosto dos filhos e o que seria adequado. Porque muitas vezes há necessidade de trazer muito material. Então, a gente tentou minimizar esses problemas usando mochilas, aquelas que têm rodinhas. Mas a gente sabe que mesmo aquelas que têm rodinhas, quando a gente olha, lá está na costa deles. Porque menino é menino, não tem jeito. Quando são pequeninos, os estudantes contam com a ajuda dos pais para carregarem as mochilas. Mas depois que crescem, eles têm que se virar por conta própria. E o peso excessivo dessa mochila pode trazer sérios problemas de coluna ou posturais. Uma pesquisa nacional de saúde divulgada em 2016 mostra que cerca de 27 milhões de brasileiros sofrem com esse tipo de problema. O que corresponde a 18,5% da população do país. E quanto mais os estudantes crescem, mais pesadas ficam as mochilas. Quando eu era do jardim para baixo, eu usava as de puxar, as de carrinho. Quando eu passei para as séries mais avançadas, os cadernos começaram a ficar maiores e precisaram de mais matérias. Então, o peso aumentou e ficou mais complicado. E a costa dói mais. Mas não é só esse peso que pode trazer prejuízos. O tamanho e a forma de carregar também influencia. A mochila tem que ter o tamanho da altura do dorso, né? A parte superior da mochila fica nos ombros e a parte distal da mochila na região lombar. Ou seja, não descendo até o bumbum da criança. Ela tem que ficar justa no tronco. Por isso, que o ideal, como eu falei ainda agora, é a gente ter uma cinta que atracasse na região, na barriga. Que daria a mochila firme no tronco. A SEASA realiza amanhã mais uma edição do Sábado Rural aqui em Belém. O programa estimula a produção rural do Estado e a aquisição de produtos da agricultura familiar diretamente pelo consumidor final. A feira tem início às sete da manhã no estacionamento do prédio administrativo da SEASA. Mais de 80 produtos serão comercializados, incluindo agroecológicos, hidropônicos e convencionais. Produtores rurais de nove municípios participam da feira. Os produtos estarão, em média, 20% mais barato do que os praticados na rede varejista de Belém. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, está convidando beneficiários para refazer a perícia de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. No total, serão chamadas 530 mil pessoas em todo o Brasil. Maira Leal tem os detalhes. Marcos, a revisão do benefício por incapacidade reúne aqueles beneficiados que estão há mais de dois anos sem fazer a perícia médica. Aqui no Pará serão convocados 30 assegurados, 15 mil que são aposentados por invalidez com menos de 60 anos de idade e 15 mil que recebam o auxílio-doença. A convocatória será feita por meio de carta e após esse comunicado, o beneficiado tem até cinco dias úteis para poder agendar a sua perícia. Esse agendamento deve ser feito pelo telefone 135. Caso o beneficiado não compareça na data agendada ou não corresponda a esse comunicado, ele deve ter o seu benefício suspenso. Maira Leal, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de trânsito. Aqui em Belém serão feitas alterações no fluxo da rotatória do cruzamento das avenidas João Paulo II com a Doutor Freitas e Perimetral no bairro do Marco. As mudanças entram em vigor a partir das sete horas de amanhã com o objetivo de aumentar o escoamento de veículos e diminuir o congestionamento no local. E segundo a CEMOB, a mudança não permite mais a conversão à esquerda pela rotatória em ambos os sentidos da João Paulo II. Os condutores que estiverem na avenida no sentido Entroncamento São Brás, rumo à Perimetral, deverão continuar pela via até uma área do retorno regular localizada próximo à Travessa Lomas Valentinas e seguir viagem. Belém é a capital com o maior número de vias sem identificação. Segundo o último censo do IBGE, somente 35% das ruas da capital paraense tem placas com o nome da via. A falta de sinalização, segundo os transeuntes, atrapalha o deslocamento na cidade. Belém tem 269 avenidas, 1.808 ruas e 998 travessas. Mas apenas 35% dessas vias estão identificadas. A Rua do Luiz é uma das que não tem sinalização. Sim, com certeza. Principalmente na área que eu moro, que é bem defasada sobre essas plaquinhas de sinalização. Nos centros de Belém é fácil encontrar ruas identificadas. Aqui na avenida Governador José Malcher, com a Travessa Benjamin Constant, três das quatro esquinas estão sinalizadas. Mas enquanto no centro sobram placas, a realidade na periferia é bem diferente. O que faz com que fique difícil se localizar na cidade. E este problema afeta não só quem visita Belém, mas principalmente os moradores. O bairro que eu moro é sinalizado, mas eu já quis andar em outros bairros aqui mesmo, na minha cidade, e eu não consegui. Tipo assim, Guamá, Juruna, já me perdi por não saber aonde era, ficar perguntando para as pessoas onde é tal rua. Eu já tive essa dificuldade. Eu moro aqui nesse bairro, esse bairro meu é, eu vejo que tem. De acordo com a Secretaria de Urbanismo de Belém, há 800 placas na cidade. E desde o ano passado, a Prefeitura começou o processo de troca e implantação da sinalização. Nós estamos hoje, nós já temos uma meta do contrato do ano passado para esse atual, para agora, para esse ano, de 2017, já 800 placas instaladas. Nós temos várias ruas realmente que não tem denominação, tem nome ainda, em função porque a cidade cresceu muito rápido. E o último contrato que nós tínhamos, já tinha vencido há uns 15 anos atrás. Então, esse nosso novo contrato, ele tem uma meta de atender mais ou menos 15 mil placas num prazo de 10 anos. A prioridade da Secretaria são as ruas dos bairros mais movimentados da cidade e do centro histórico. O critério que nós estamos adotando é, primeiro, atender a questão histórica da cidade. E também as vias que têm uma acessibilidade maior de turistas dentro da nossa cidade. Porque, a partir daí, nós vamos ramificar para outras áreas periféricas, as novas vias que estão sendo abertas, que vão ser todas contempladas. Então, a nossa meta, dentro desses 10 anos, é atender praticamente 100% da cidade. Então, tudo vai depender exatamente dessa quantidade de vias. Então, nós temos vias que constantemente a prefeitura está abrindo, o Estado está abrindo dentro da nossa cidade. Um exemplo agora é a João Paulo II, o prolongamento, porque nós temos vias que vão dar acesso. Então, vias que ainda não foram identificadas. Se o contrato for cumprido, até 2026, Belém terá 15 mil placas. Quem sabe assim fica mais fácil se locomover pela cidade. Mas, com certeza, a pessoa que não se apega muito na questão de se localizar, pelo menos fisicamente, ela vai se perder. Porque se ela confiar em andar em Belém, procurando o nome de rua, saindo aqui do centro da cidade, que ainda tem alguma sinalização, mas, se você pegar aqui, por exemplo, a Quentino, for descendo aqui, saiu do centro, não tem mais sinalização. Então, a pessoa que não conhecer mesmo geograficamente onde ele está andando, a chance de se perder é de quase 90% ou mais. O preço de venda dos imóveis subiu 0,13% de janeiro para fevereiro e, nos últimos 12 meses, a alta acumulada é de 0,84%, ambos abaixo da inflação estimada pelos analistas do mercado financeiro. E, de acordo com o boletim Focus do Banco Central, em 9 das 20 cidades pesquisadas, houve variação negativa nos preços entre janeiro e fevereiro e, apenas em Belo Horizonte, o aumento dos preços dos imóveis superou a inflação esperada para o mesmo período. Uma pesquisa do Diese mostrou que o comércio varejista foi um dos setores que mais sentiu os efeitos da crise. Os estados do norte têm mais demissão do que contratação. Só aqui no Pará, mais de 11 mil postos de trabalhos foram extintos. Segundo a pesquisa, em 2015, a queda na geração de empregos no setor foi de 2%. Já em 2016, a redução foi quase o dobro, cerca de 4%. Mais de 11 mil vagas de empregos formais deixaram de existir no setor nos últimos dois anos. Entre os meses de janeiro e dezembro de 2016, foram feitas mais de 74 mil contratações no comércio do estado do Pará e mais de 82 mil pessoas foram demitidas. A maior parte das demissões ocorreu no comércio varejista, que em 2016 demitiu 68 mil pessoas. Já no segmento atacadista, 13 mil pessoas foram desligadas. O Pará lidera a lista com mais que o dobro das demissões do segundo colocado, o estado do Amazonas. Foram 82 mil demitidos no Pará, contra 40 mil no Amazonas. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Música Para o município de Marituba, na região metropolitana de Belém, a previsão é que o final de semana seja chuvoso, com pancadas de chuva no sábado e no domingo. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus, com máxima de 28. Outra cidade que vai enfrentar o tempo fechado nos próximos dois dias é Santarém. A previsão é de tempo encoberto durante todo o fim de semana, com pancadas de chuva durante a tarde. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 29. Em Jiparaná, em Rondônia, o sol deve aparecer entre nuvens. Há também possibilidade de chuva nesses dois dias e as temperaturas devem variar entre 25 e 30 graus. Música Na próxima segunda-feira, a Prefeitura de Belém lançará o programa de regularização incentivada, voltado para pessoas físicas e jurídicas com débitos tributários junto ao município. Será um desconto de até 90% sobre os juros e multas e parcelamentos, que podem chegar a 48 vezes. Maida Leal tem mais informações. Marcos, a negociação é válida para os débitos criados até o dia 31 de dezembro de 2016 e contempla os seguintes impostos. O IPTU, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e também o Alvará de Funcionamento. O contribuinte deve fazer sua negociação até o dia 30 de março. É só procurar uma unidade da Secretaria Municipal de Finanças que atende diariamente de 8 às 16 horas, com distribuição de 100 até as 14 horas. A negociação também pode ser feita pelo site da Secretaria. Lá, o contribuinte deve colocar o número do tributo, simular a negociação, imprimir e pagar o boleto. Essa negociação deve ser feita até o dia 30 de março. E o contribuinte tem opções de parcelamento ou avista. A avista, o desconto chega até 90% de juros e multas. E o parcelamento pode ter descontos de 30% a 85%. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará lavrou 467 autos de infração durante a Operação Carnaval 2017. No mesmo período do ano passado, foram 404, o que representa um aumento de aproximadamente 15%. A Arcon relatou que, ao todo, os agentes rodoviários realizaram 3.225 abordagens durante os sete dias de operação. As cidades de Vigia, Bragança e Cametá foram os locais mais movimentados durante o Carnaval. O Banco da Amazônia divulgou em coletiva o balanço das ações realizadas em 2016. A instituição, que é o principal agente financeiro de fomento na região amazônica, com os investimentos em tecnologia, terminou o ano passado com bons números. Nos últimos cinco anos, o Banco da Amazônia registrou um total de 23 bilhões de reais em contratações com crédito e fomento comercial, incluindo o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, que é um dos principais instrumentos de política econômica na região. E nós ficamos, assim, bastante felizes com o resultado de 130 milhões. Fizemos os ajustes necessários que tinham que ser feitos, diminuir despesas, nominalmente diminuir despesas administrativas não é fácil, mas nós fizemos um exercício muito forte para que a gente pudesse adequar o momento. Estamos trabalhando para que o banco cumpra a sua missão, estamos cumprindo bem a nossa missão. O ano de 2017 será bem melhor, nós temos aí a economia sinalizando de que vai ser positiva, nós vamos ter um crescimento do PIB, nós tivemos aí um decréscimo de mais de 10% em pouco, em três anos, é uma queda brusca e que todo mundo sofre. Em coletiva, a gestão do banco apresentou os principais números de 2016. Entre as ações, se destacou o investimento em tecnologia. Em 2016, a gente investiu pesado na nossa parte de mainframe. Mainframe é basicamente a nossa plataforma alta do nosso programa e sistema de fomento. Nós tivemos que robustecer ele e aumentar em três vezes a sua capacidade para suportar todos esses avanços digitais que a gente vai precisar fazer. A mesma coisa, a gente investiu bastante no nosso story, que é a nossa parte de arquivo, justamente porque nós vamos entrar com um processo de gerenciamento eletrônico de documentos. Então, todos os processos vão ser digitalizados, então a gente vai precisar muito mais robustecer essa questão. Outra coisa que nós investimos bastante, nós trocamos praticamente todos os nossos terminais de autoatendimento, então todos novos, para modernizar e nós vamos continuar fazendo isso para dar mais comodidade para os clientes. Para 2017, o banco deve continuar investindo em gestão de pessoas e no atendimento ao cliente. 2016 foi um ano, assim, extremamente complicado na economia. Mas mesmo assim, o banco continuou muito otimista na sua aplicação de recursos. Nos últimos cinco anos, nós aplicamos aqui na região Amazônia mais de 23 bilhões de reais, que é um número expressivo e que reflete em toda a economia, reflete no PIB, na geração de emprego, na geração de renda, no valor bruto da produção. E todos os setores, isso replica em âmbito na economia. O fomento a empreendedores continua a ser o carro-chefe da instituição, de forma a garantir o desenvolvimento da Amazônia. A maior parte dos bancos, eles não trazem dentro dos aplicativos financeiros a parte de fomento. E nós somos um banco de fomento, propriamente dito. Então, a gente vai levar para dentro do nosso mobile, para dentro do nosso internet bank, o fomento. Ou seja, o empreendedor que quer financiar o FNO, vai acessar esse aplicativo e vai poder simular, vai poder fazer uma proposta e futuramente vai poder terminar o contrato, inclusive. Então, a gente está tentando modernizar essa parte e levar o nosso objetivo, a nossa missão, que é fomentar a região para dentro dessas modernidades digitais. E você pode participar aqui da produção do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Você informa o seu nome e o seu bairro. E você acompanha ainda nesta edição, entenda como funciona o recal de produtos. Ciclo de debates na UFPA celebra Dia Nacional do Turismo. Uma exposição revela no cartum angústias do dia a dia. A nova revista da Faculdade Católica de Belém e um bate-papo sobre a campanha da fraternidade. Voltamos com o Nazaré Notícias e ainda falando de direitos do consumidor. Quando algum produto apresenta problemas de fabricação, a empresa pode fazer um recal, procedimento gratuito de chamada do público para a resolução do problema ou troca do produto. Nesta reportagem, vamos entender o que é o recal. Você já ouviu falar em recal ou sabe o que significa? O procedimento é utilizado para proteger o consumidor, evitando e minimizando prejuízos. O recal é quando um produto tem o mesmo problema repetidamente. Então, o fabricante geralmente vem para trocar esse produto. Então, ele tem que ir obrigado a anunciar, chamar os consumidores para que faça, fez a feita a troca ou a peça, a parte que pode ser, a vira ser danificada, que oferece algum risco ou para o produto ou para a pessoa. A chamada deve ser massiva, através dos meios de comunicação e anúncios publicitários. Tem que ser para grande massa, tem que ser em um veículo de circulação grande, para ele poder atingir o número máximo de pessoas, marcar a hora, enfim. Ele tem que dar as facilidades para o consumidor para ele poder fazer a troca dessa parte do produto que pode vir a ser danificado ou já está danificado. Dona Valquíria já teve problemas com ventilador e liquidificador, mas nunca teve o seu problema resolvido. Às vezes a gente até dá perda, porque leva na assistência. Eu comprei um liquidificador, quando cheguei em casa deu problema, levei na assistência, aí passaram quase 90 dias para me entregar. Quando eu recebi, que eu cheguei em casa, não era que eu liguei e queimou. Eu fiquei revoltada, perdi. Quando o produto é considerado defeituoso, de acordo com a lei brasileira, o fornecedor deve confirmar de imediato o problema, apresentando as informações necessárias sobre o problema identificado. Bom, depende de quem descobriu primeiro, se foi a empresa ou o consumidor. Quando é o consumidor, geralmente, o que ele faz? Ele vai começando a volumar o mesmo problema e depois eles vão comprovar o problema através de laudos ou alguma coisa da própria empresa. E aí sim, tem um prazo de 30 dias para poder regularizar, enfim, anunciar, e o consumidor já marcar para poder trocar, se for o caso. Dona Maura já teve problemas com produtos eletrônicos, mas nunca procurou seus direitos. Sei que eu tenho, mas não procurei. Até mesmo porque a gente mora no interior e aí é mais difícil de conseguir, entendeu? O Procon para alerta para que o consumidor denuncie. A denúncia é sempre bem-vinda. Eu acho que para qualquer órgão de fiscalização, ela é muito bem-vinda. A gente não pode, eu não tenho nenhum caso aqui de recall aqui no meu banco de dados. Por quê? Porque ou não houve denúncia, ou então nunca houve aqui. E é isso que a gente recomenda. Denuncie, venha e faça sua queixa. Porque aí, assim, a gente pode agir e saber qual é o produto. Mas todas as empresas, geralmente, principalmente as de grande porte, as montadoras de carro, por exemplo, elas mandam para a gente, todo recall, elas mandam antes para a gente um comunicado dizendo o que está sendo feito, em quantos veículos ou peças, no caso, estão sendo feitos e o qual é o período. Então, a gente fica ciente. A Universidade do Estado do Pará realiza até hoje a matrícula dos 1.143 candidatos convocados na segunda chamada divulgada em fevereiro. Os estudantes convocados devem comparecer à coordenação do campus para o qual foram aprovados em Belém ou demais municípios com a documentação exigida. Caso o estudante não compareça no período para a matrícula ou não apresente a documentação obrigatória, perderá o direito ao ingresso na UEPA. E falando em universidade, o Dia Nacional do Turismo foi comemorado neste dia 2 de março. A Universidade Federal do Pará comemorou a data com ciclo de debates sobre o turismo e a transversalidade. O evento incentivou a troca de conhecimentos, promovendo rodas de conversa, exposições e cine-debate. O turismo é uma atividade que reflete a satisfação da população e está ligado ao prazer de viajar, conhecer lugares novos e novas culturas. Na exposição dos trabalhos, os acadêmicos mostraram como o turismo é importante para o bem-estar humano. O evento foi realizado pelo Centro Acadêmico de Turismo, em parceria com o Escritório Modelo de Práticas Acadêmicas em Turismo, o Impactur. E agora nós vamos falar de música. A partir de segunda-feira, iniciam as inscrições para o processo de seleção para o curso de ópera da Fundação Carlos Gomes. Carolina Guimarães tem mais informações. A inscrição deve ser paga no Instituto, que fica localizado na Avenida Gentil Bittencourt, no horário de 8 da manhã às 7 horas da noite. Os documentos necessários são comprovantes de pagamento da inscrição e também um documento de identificação com foto. As avaliações acontecerão nos dias 15 e 16 deste mês, levando em consideração a performance, que tem habilidade e também conhecimento musical. As técnicas de avaliação são técnica vocal, também dicção, pronúncia e afinação. O resultado da prova acontecerá no dia 17 deste mês e as aulas começam no dia 22. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Já está disponível a primeira edição da Revista Católica, Produção Acadêmica da Faculdade Católica de Belém. A edição é um memorial do Congresso Eucarístico Nacional, que ocorreu em Belém em agosto de 2016. Mayra Leal conversou com o coordenador da revista, o padre e professor João Paulo Dantas. No ano passado, Belém foi agraciada com um presente, a inauguração da Faculdade Católica de Belém. E para poder divulgar a produção filosófica e teológica dessa faculdade, a faculdade lança também uma revista acadêmica. Eu estou aqui hoje com o padre João Paulo, que é professor e coordenador editorial da revista e que vai nos explicar um pouco sobre essa primeira edição. Padre, obrigada por conversar conosco. A primeira edição da Revista Acadêmica da Faculdade Católica é uma homenagem especial ao Congresso Eucarístico Nacional, é isso? Exatamente. Nós temos a alegria de poder apresentar a todos aqueles que participam da nossa arquidiocese de Belém, a todos aqueles que participam aqui das dioceses que fazem com fim também com Belém, a nossa revista acadêmica, a revista acadêmica da Faculdade Católica de Belém. Ela é filha de dois momentos especiais do ano passado. Primeiro, você já apresentou. No ano passado, nós tivemos essa alegria. Fundamos, inauguramos, começamos os trabalhos na Faculdade Católica de Belém, uma faculdade que não está só a serviço da arquidiocese de Belém. Ela está a serviço de quase todas as dioceses e prelazias do nosso Pará e do Amapá também. Mas, ela também é filha de uma grande, de uma outra grande alegria que foi o Congresso Eucarístico Nacional, 17º Congresso, celebrado aqui em Belém e que deixou marcas, que reanimou a nossa vida eucarística. Nós, ao longo de quatro meses, recolhemos os principais textos do Congresso. A carta que o Santo Padre mandou apresentando o seu legado cardeal humis, as homilias que o legado propôs aqui conosco, as alocuções do nosso arcebispo, de outros bispos da nossa região, de cardeais, juntamos a estas homilias os textos do simpósio teológico. Ao longo do Congresso Eucarístico, nós tivemos um simpósio teológico com a presença de bispos e professores. Cada um deles aprofundou o nosso conhecimento acerca do mistério eucarístico. tudo está reunido nesse primeiro exemplar da revista da Faculdade Católica. Padre, quem tiver então essa alegria de poder adquirir a revista e ler, vai poder reviver esse momento tão bonito que foi o Congresso Eucarístico aqui em Belém e para toda a Amazônia, né? Certamente, nós esperamos exatamente isso. Todo o trabalho que nós dedicamos a esta edição visa propor essa possibilidade às pessoas através da leitura, através da reflexão feita a partir dos textos, um modo para que todos mantenham viva a chama que o próprio Deus, que Jesus Cristo acendeu em nossos corações durante o Congresso Eucarístico Nacional. Olha, e essa é somente a primeira edição, né? A ideia é que essa revista continue com mais edições. O que ainda está previsto para este ano? Nós queremos ao longo deste ano, se Deus assim quiser, queremos propor outros dois números da nossa revista. A nossa revista se chama Católica, porque nós queremos como faculdade católica, a partir da nossa identidade, nós queremos dialogar com todos, dialogar com aqueles que têm religião, com os que não têm religião, com aqueles que estão no mundo acadêmico, em vários âmbitos. Por isso, nós queremos propor uma produção acadêmica a partir da nossa identidade, mas aberta, o diálogo com todos. E a ideia é justamente que essa produção acadêmica, filosófica, teológica, que for construída dentro da faculdade católica, não fique restrita aos muros, que todas as pessoas possam adquirir essa revista. Como que as pessoas podem ter acesso a essa primeira edição? No primeiro momento, nós vamos usar a Fundação Nazaré. Aqueles interessados podem ligar aqui para a Fundação Nazaré, na pessoa do seu diretor, Padre Roberto, e de todos aqueles que compõem a Fundação, vão estar, digamos, acolhendo esses pedidos e indicando aos interessados como eles podem adquirir essa revista. mas também vamos usar a sede da nossa faculdade, que está em Anamindeua. Então, aqueles que quiserem também adquirir, podem se dirigir lá ao Centro de Cultura, à Faculdade Católica de Belém, e ali procurar um exemplar. Depois do Carnaval, nós vamos reunir as livrarias católicas da cidade e também vamos pedir que eles nos ajudem criando uma rede para que a gente possa colocar à disposição de modo simples, direto, a revista para os interessados. Obrigada, Padre, por conversar conosco. Então, só para reforçar, quem quiser adquirir a primeira edição da revista católica da Faculdade Católica de Belém, que é um memorial do Congresso Eucarístico Nacional, esse momento tão bonito, pode adquirir aqui na Fundação Nazaré de Comunicação, que fica na Avenida Governador José Malcher, ou na Faculdade Católica, que fica em Anandêua, na BR-316, né? Exatamente. Olha, faço uma última observação, o nome é revista, mas não se assustem, porque ela é grandinha, ela tem cerca de 300 páginas, porque muito foi dito, muito foi vivido, e tudo isso a gente com amor recolheu e coloca à disposição de todos. Perfeito, muito obrigada, Padre, e a gente deseja que essa seja somente a primeira edição de muitas que ainda vão por aí mostrar essa produção acadêmica, teológica, tão bonita que é construída na Faculdade Católica. Assim seja. Mayra Leal, para a Rede Nazaré de Televisão. E agora vamos falar de arte. O cotidiano do mercado do Vero Peso volta aos palcos de Belém neste final de semana com a peça Verde Vero Peso, que estreou pela primeira vez há 35 anos. As apresentações acontecem nesta sexta e sábado às 21 horas e no domingo às 20 horas no Teatro Gasômetro. O espetáculo Verde Vero Peso é uma produção do Grupo Experiência com direção de Geraldo Salles. A obra tem como protagonistas os feirantes e ambulantes do Vero Peso. O roteiro se reconstrói ao longo das temporadas, mas se mantém retratando o bom humor daqueles que vivem o cotidiano da feira mais famosa da capital paraense. E agora você acompanha a agenda cultural para este final de semana. Até o próximo dia 8 de março o Cine Líbero Luchardo está promovendo o 4º Festival Internacional Lume de Cinema. Todos os dias serão exibidas pelo menos quatro produções em horários alternados. Ao todo o público poderá conferir sete longas metragens e onze curtas do cinema autoral e independente. Os ingressos custam valor simbólico. E neste sábado o Sesc Boulevard abre as portas para o show da cantora paraense Joelma Cláudia. Com uma performance mais intimista à base de voz e violão Joelma se apresenta a partir das 19h e a entrada é franca. Também no sábado mas pela manhã o Sesc promove uma nova contação de história com as artistas Joana Chagas e Alana Lima que vão narrar o conto Histórias de Carnaval a partir das 11h da manhã. A entrada é franca. E uma outra opção para este final de semana é conferir a exposição de um jovem desenhista que utiliza os traços para representar as angústias e os desassossegos do momento em que vivemos. É a primeira exposição de Dinho Peixoto aqui em Belém. As ilustrações possuem traços fortes que se misturam com diferentes ideias formando uma estética não linear. O intuito é fugir dos padrões culturais massivos com criações que têm um pé no abstrato. As artes começaram a tomar contorno a partir do nanquim material utilizado no grafite. Os traços de Dinho Peixoto começaram a ganhar contornos únicos ao serem incorporados a elementos simbólicos que refletem aspectos de sua vida pessoal. Na exposição Suspiro o artista traz desenhos que representam as angústias e desassossegos do mundo moderno. No estilo cartoon ele traz uma leveza diante de toda angústia e caos. E a amostra vai ficar em cartaz até o dia 9 de abril na Galeria Azimuth localizada na Avenida Magalhães Barata número 62 na Vila Container. A visitação é de segunda a sexta-feira das 8 às 20 horas e aos sábados e domingos das 9 às 18 horas e a entrada é franca. E vamos finalizar o Nazaré Notícias de hoje falando da campanha da Fraternidade 2017 e nesta edição a igreja convoca a sociedade para proteger o meio ambiente e os povos da floresta. O tema deste ano é Fraternidade Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil faz um alerta para a preservação da Mata Atlântica do Cerrado dos Pampas da Caatinga do Pantanal e da Amazônia a maior das florestas brasileiras. A campanha também pretende reforçar a necessidade do respeito à vida e a cultura das pessoas que vivem nesses biomas. E para falar sobre a Campanha da Fraternidade 2017 Larissa Cristina conversa com Monsenhor Raimundo Possidoni. Não é isso Larissa? Nós conversamos amplamente sobre o tema dessa Campanha da Fraternidade na última semana com o Padre Paulo Joaninho da Silva que é coordenador dessa formação aqui no Regional Norte 2 da CNBB e hoje a gente vai entender um pouco como a Campanha da Fraternidade vai ser aplicada aqui na Arquidiocese de Belém em todas as regiões episcopais. Aqui ao meu lado está o Monsenhor Raimundo Possidoni da Mata ele é coordenador de pastoral da nossa Arquidiocese. Monsenhor durante a coletiva de imprensa se falou sobre como essa campanha vai se dar sobre o geral do tema inclusive a carta do Papa Francisco em virtude da abertura da Campanha da Fraternidade em todo o Brasil. Vamos entender por que utilizar lançar ela justamente nesta quarta-feira de cinzas? É bem oportuno poderemos dizer o tratamento desse tema dentro da quaresma e a partir de hoje porque o Papa Francisco em um dos capítulos da encíclica Laudato Si depois de fazer toda uma discussão aprofundamento sobre a questão do aquecimento global enfim toda a agressão às coisas criadas ele diz que é necessário uma conversão ecológica é necessário uma conversão ecológica e uma postura nova uma consciência nova em relação a isto daí a gente dentro desse espírito quaresmal de conversão para Deus e para os irmãos aproveitar toda a impostação que este tema dá toda a profundidade que ele tem para pensar também a nossa relação com as coisas criadas o lembra da campanha ele fala exatamente isso cultivar e guardar a criação isso está desde o Gênesis desde quando homem e mulher foram criados depois de toda a criação feita por Deus para cultivar e guardar então nesse sentido como a gente percebe e o Papa demonstra isso na Laudato Si parece que esse cuidado não está sendo feito há um cultivo há uma exploração há uma degradação das coisas criadas mas não tem o cuidado e o guardar que está faltando por isso a necessidade que a campanha dê as pessoas uma consciência nova e por isso todo o processo de educação para criar uma mentalidade nova um coração novo como pede o Papa para essa questão e Monsenhor diante desse tema novo dessa complexidade falar dos biomas brasileiros foi feita toda uma formação na arquidiocese em todo o Brasil para que as pessoas saibam como trabalhar isso dentro de cada paróquia a gente sabe então que a partir de hoje vão ser feitas várias atividades seminários cada paróquia fica responsável por fazer o planejamento de como trabalhar esse tema Exato acho que o pontapé inicial foi dado com a formação promovida pela arquidiocese no final de janeiro início de fevereiro para a área de Belém para a área metropolitana para facilitar as pessoas para ter possibilidade desse estudo foi feito inclusive um dia de estudo lá numa ilha aqui próxima no Baixo Acará da comunidade Boa Vista então dentro dessa desse processo de estudo de fato agora as paróquias se tornam responsáveis de multiplicar essa formação durante a quaresma toda seja através das pregações nas missas aproveitando as homilias seja através dos textos que são ofertados pela CNBB ou pelo regional para por exemplo reuniões ou encontros de famílias vias sacras momento de oração até para as escolas dependendo da faixa etária crianças, jovens etc então é oferecida possibilidade desse estudo então eu creio uma grande movimentação que deverá proporcionar de fato um conhecimento mais profundo dos biomas e isso ajude de fato a ter um posicionamento uma postura aquilo que nós chamaremos ou chamaremos o gesto concreto que depois dará continuidade a essa reflexão da campanha como diz Dom Alberto a campanha tem começo meio e fim mas a questão ela continua ela não para discussão debate aprofundamento posicionamento isso então nós iremos ver a partir do dia 9 como concretizar plenamente o senhor que durante essas formações esteve bem próximo da comunidade levando essas reflexões desse tema o senhor pode mencionar pra gente como foi o impacto das pessoas em receber em falar sobre meio ambiente de como isso está impactando a vida das pessoas de que maneira isso pode ser trabalhado entre elas como é que foi esse contato mais próximo é interessante essa questão porque nós fizemos a formação em três lugares esse estudo aqui do centro da cidade aí você tem preocupações próprias deste centro urbano aqui como a violência essa questão um pouco do lixo também que é muito uma questão muito forte dentro da cidade quando a gente foi para a área metropolitana que aflorou assim todas as noites da reflexão foi o problema do lixo porque na área metropolitana tem praticamente hoje em dia dois lixões sobretudo o pessoal de Ananindeu e Marituba são a população que mais sofre com essa questão então eles propõem de fato um posicionamento de todos nós como igreja a partir da nossa fé para essa questão e quando a gente foi para o Baixo Acará aí a gente já vê uma outra uma outra preocupação é a preocupação daquilo do relacionamento entre o mundo urbano e o mundo ribeirinho e às vezes como o mundo urbano ele acaba degradando as ilhas o mundo ribeirinho e a preocupação dele lá já é concreta com essa questão do lixo do tratamento com o lixo eles têm uma preocupação com isso você vê dentro dos barcos você vê na porta da casa você vê como eles aqui e acolá fazem campanhas para recolher o lixo que fica ali no meio do rio e foi interessante que no meio do debate ali com algumas com as pessoas uma delas disse assim padre está faltando um bioma nesse texto porque o bioma o texto trata de seis biomas e ela disse um bioma marinho que tem a ver com os manguezais que tem a ver com a questão hídrica tem que haver com a questão dos peixes da pesca e a gente sabe quantas vezes a relação até econômica do ser humano com o mundo marinho ele também degrada ele destrói ele é destrutivo então isso foi de um enriquecimento muito grande para o tema já de antemão antes mesmo da campanha ser lançada já há questões candentes que estão levantadas estão colocadas para o debate para o aprofundamento do tema e são justamente essas questões que vão ajudar a construir esse gesto concreto que vai ser apontado pelo arquidiocese de Belém aí nos próximos dias a gente aproveita agradeço sua entrevista com a gente Monsenhor para convidar todos a participarem da abertura oficial aqui na arquidiocese de Belém dessa nossa campanha da fraternidade vai ser neste sábado a partir das nove da manhã com uma celebração na ilha de Cotijuba antes tem uma caminhada vamos chegar ali no trapixa nove horas fazer uma caminhada por uma trilha e ao longo dessa caminhada nós iremos fazendo uma reflexão sobre o ambiente e sobre a postura o comportamento que nós devemos ter em relação ao ambiente que nós estamos ali bem no meio de uma riqueza e de uma diversidade biomática muito forte da nossa região ribeirinha insular com certeza obrigada Monsenhor mais uma vez ficou convite então para todos nos acompanharem Marcos eu volto aí no estúdio é com você então está aí um bom momento para se refletir sobre a preservação do meio ambiente do nosso bioma aqui na Amazônia e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp o número 98802-3444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos segunda-feira na próxima edição até lá Música 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 Música